Olá a todos E Manolos e Manolas, beleza? E Manolos 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 Temos o Sound of Brazil que nós recebemos Um convidado, na verdade assim, não recebemos, mas o convidado ele nos envia uns set mix de uma hora E nós liberamos pra vocês na nossa página do Mixcloud Pra que vocês possam curtir Semana passada tivemos a talentuosíssima Natcha Kate Natcha Kate, muito obrigado por pertencer a esse pool ou esse conjunto De pessoas que amam Trance Que são loucas pelo Trance E fazem um trabalho excelente, maravilhoso, com muito talento E agora nós temos o nosso novo podcast Já comentando aqui também do quarto ponto Do quarto ponto Temos o Tracklab do Frank Jr Que ele posta hoje pra vocês que estão acompanhando ele no Deezer, no Spotify E em outras plataformas E na segunda-feira é liberado também no nosso Mixcloud É, no nosso Mixcloud lá pra vocês Excelente podcast com radiolocução Fica até engraçado Fica bem bacana E o cara também manda muito bem Acho que vale a pena vocês conferirem depois Bom, já falamos aqui um pouquinho então Mas é isso Acho que já me apresentei aqui pra vocês Quero pedir a todos que compartilhem Que mais pessoas possam entrar aqui Que dêem like E vamos já pra primeira Pergunta Reabertura da noite paulistana Começa agora em outubro O que esperar dessa questão? Peço a todos vocês que mandem os seus recados aqui no chat via Facebook Eu vou ler todos os seus recados Vou comentar aqui com vocês Mas gostaria de saber de vocês Qual é a opinião de vocês sobre a reabertura da noite paulistana O que esperar? Lembrando que a gente está vivendo no meio de uma De uma pandemia Onde tudo fechou Somente serviços básicos Que ficou disponível aí pra vocês Pra que vocês possam Pra que a gente pudesse sobreviver E agora gostaria de saber da opinião de vocês Enquanto isso eu vi aqui o comentário do Claudio Albuquerque Hoje tem a Bovibion de Grupo Therapy 400 Legal cara Eu sabia disso Mas não coloquei aqui na pauta Porque enfim né Isso é uma coisa que é fácil Todo mundo saber Mas coisas da nossa cena Coisas do nosso Brasil aqui É um pouco mais complicado né Mas e aí galera O que vocês acham Pensam Sobre essa reabertura da noite paulistana Eu estou falando paulistana porque Acredito eu que seja a primeira A primeira noite a ser reaberta Aqui no Brasil De forma Bem Ampla né Vamos dizer assim Existem sim já o funcionamento de outros locais De outros lugares Da questão Mas não tão igual aqui A São Paulo João Cássio Pelo que vi Casas noturnas ainda não serão liberadas Na minha opinião Deve continuar desta forma Pois sabemos o quanto as pessoas não respeitam as normas É só pegar o exemplo dos bares Que já estamos Já estão abertos Uma boa João Uma boa Uma boa questão Essa é uma boa questão Porque realmente né Nós temos um problema cultural muito forte aqui no Brasil Mas vamos falar um pouquinho Da questão de Casa noturna etc Realmente acho que ainda não é a hora De A reabertura das casas noturnas Eu penso igual o João Não só pelo problema cultural que nós temos Mas também Pelo momento que ainda a gente não possui uma vacina de fato Pronta e disponibilizada para a população Grandes eventos E grandes Festivais Eles já estão se programando para Recomeçar a partir de abril do ano que vem Eu não me lembro agora exatamente qual era o festival de abril Mas eu lembro que em junho Acho que era a Experience E iria fazer lá no parque Maeda Lá em Itu Teria a data da Experience E de fato Aí falando um pouquinho de De Cultura né Falando um pouquinho da Educação do brasileiro Quem aí dirige Quem aí dirige em grande capital Quem aí está Saindo todo dia de casa para ir trabalhar Ou enfim Pega a condução Enxerga isso de uma maneira bem diferente Quer dizer Enxerga a falta de educação de uma maneira bem diferente A gente está falando aqui de Bons modos Num evento Mas na verdade a gente tem que entender Também na aglomeração Existem pessoas que não aceitam utilizar as máscaras Não fazem a sua higiene correta E isso ajuda Por aumentar ou complicar ainda mais A situação do vírus aqui no nosso país E brasileiro por si só A gente sabe né Nossa cultura é uma porcaria Porque se a gente puder passar por cima de outra pessoa Para garantir o nosso bem estar A nossa vitória A gente vai fazer isso Não estou falando aqui todos tá pessoal Mas vivendo um pouquinho nessa noite paulistana aqui Vivendo um pouquinho de outras coisas também Até na vida pessoal Já aconteceu bastante inclusive comigo Mas enfim A partir do momento que abre For reaberto O mercado De diversão noturna Casas noturnas Boates E etc O que esperar O que esperar Disso Dessa reabertura João Já que você está aí comigo Coloque seus comentários Teça seus comentários Olha Estou ficando chique Um palavreado Muito bom né Mas por favor João Teça seus comentários O que acha O que pode acontecer O que vai acontecer Com a reabertura Do Do mercado Na verdade Com a reabertura Das casas noturnas Qual vai ser a reação do público Qual vai ser O que vai ocorrer O que vai acontecer Quem estiver entrando aí Seja muito bem vindo Prazer Meu nome é Hugo Casdj Hoje estou aqui Não para fazer Sete para vocês Demonstrar Trance Mas estou aqui Para bater um papo Sobre as perguntas Que estão aqui Disponíveis no chat A primeira delas Ainda estamos falando Sobre a primeira Reabertura da noite paulistana O que esperar Peço a todos Que compartilhem E deixem principalmente A sua opinião Aqui Sobre Esses tópicos Leirei Falarei para todos Aqui no ar ao vivo A sua participação No nosso chat E comentarei Então por favor Já compartilhem aí galera Bom Isso de fato O João disse aqui No nosso chat Primeira coisa Primeira coisa Não vai recuperar A parte financeira De fato De fato Não vai recuperar Acho que assim Empresas que Pretendem Através de faturamento Agora nos últimos Anos do mês Ou nos últimos Anos do mês Não né Nos últimos meses do ano Olha eu invertendo tudo De fato De fato não vai conseguir Recuperar todo aquele Planejamento financeiro Feito pelas empresas Como de costume De praxe Que aqui no Brasil É encarado como Planejamento estratégico Nos últimos três meses Isso de fato Não vai ocorrer Isso de fato Não vai acontecer Até porque Existe uma questão De tempo Existe uma questão De disponibilidade financeira No bolso do público Existe uma questão Também De Das pessoas Ficarem mais seletivas Com pouco dinheiro Que elas tem A gastar Pra quem não sabe Pra quem não Não está ligado Mas assim Vivemos uma inflação De preços agora Na tentativa De recuperar parte Dessa perda financeira Causada pela pandemia Aqui no Brasil E isso é referente Ao mercado Da cena eletrônica Mercado Mercado de diversão Mercado de eventos Do Brasil Também ocorre Ou seja Teremos um grande problema Ou inclusive Baladas com Coisas com Produtos muito caros Entrada cara Entrada Além da entrada Bebidas Caras E até Uma pergunta Pra vocês galera Out of topic Aqui Você sabe por que Que é tão caro Beber e consumir Na balada Me respondam Grande DJ Aranha Tudo bem Cláudio DJ Aranha Cláudio Fadiga Top direto Da Inglaterra Worthen E aí Grande Inglaterra Cara Eu estou sabendo aí Que tem umas festas Muito legais Na Inglaterra Inclusive No meu programa No Trance Room Existe uma galera Que É É da Inglaterra E curte o programa Ficam digitando as coisas Que eu falo no Google Pra saber o que eu estou falando Mas bem legal Bem bacana Obrigado aí pela presença Se puder compartilhar Deixar o like Agradeço E a segunda João Cássio novamente Vamos lá João E a segunda Só vai banalizar ainda mais A questão da disseminação Do vírus Que para muitas pessoas Não existe E vai aumentar Ainda mais A propagação do vírus Que lá na frente Pode ser Prejudicial Sim Sim Se nós Formos parar Para olhar O que acontece Ao redor da gente Na verdade No mundo Ao redor do mundo Existem locais Que estão Retornando Para a quarentena Que reabriram Os seus mercados Que começaram A flexibilizar A quarentena E teve um aumento Dos números Eu sinceramente Eu vejo o seguinte Aqui em São Paulo Na verdade No Brasil Nós passamos Pelo feriado Do dia 7 de setembro Já fazem cerca De três semanas E Teve superlotação E superpopulação No litoral Nos litorais Daqui Do Brasil Porém Os números De casos De coronavírus Se mantiveram Estáveis Sempre há uma curva De aumento Nos finais De semana Mas De fato Ele se mantém Naquele mesmo patamar E aí Fica a dúvida O quão É verdadeiro Essas informações A gente está entrando Aqui no meio Político Mas isso Influencia Totalmente A vida noturna A cena brasileira Acontecer E quando eu falo A cena brasileira Não estou falando Só de Trance Estou falando De Tecno De House De Drum'n'Bass De BR Bass De Desande Que é um novo estilo Que se inventaram Então a gente está falando Justamente sobre isso Toda essa cena Acontecer Aqui no Brasil Uma cena tão pequena Como o Trance Aqui no Brasil Que já quase inexiste Se mantém Através dos meios virtuais Onde vocês Aí Do outro lado Dessa câmera Assistem os nossos Programas Compartilham Degustam Dos nossos produtos E tudo mais E ajudam A gente A se tornar conhecido Claro que Por esse lado Daqui A gente vem trabalhando Cada vez mais Para melhorar A qualidade Incrementar as coisas Mas a gente sabe Que A nossa cena Só acontece Quando Realmente o mercado For reaberto Tiver casa noturna Dando espaço Para alguém Tocar o nosso estilo E aí Tem outros porém A gente não pode Só depender Do DJ gringo Aqui no Brasil Para que a cena aconteça Exatamente Exatamente Sim DJ Aranha Você que está na Inglaterra Você está vivendo isso Se você For ver os pubs Tiveram que retomar Mais medidas Tiveram outras medidas Que foram implementadas Para poder prevenir Do vírus João Cássio Ou seja Continuarão no vermelho Terão a possibilidade De ter mais dívidas E ainda termos Outra quarentena Novamente Exato Justamente porque O próprio povo Não respeita A própria quarentena Não A quarentena Não respeita O próximo O respeito ao próximo É muito É muito ausente Aqui no nosso país Nesse país Chamado Brasil Uma coisa cultural Tão grande E tão difícil Que a gente Acaba vivendo Que nós Acabamos vivendo Aqui Tendo que lidar Com essa situação E enfim E isso Acaba Não digo Destruindo Mas Abalando Muitos negócios E muitas coisas Inclusive Eu li uma frase Outro dia No LinkedIn E a pessoa Falou Se você Como ela falou Você precisa Entender de pessoas Para ter um negócio Afinal Os seus consumidores São pessoas E quem faz E quem produz Para você São pessoas Uma vez que você Não entende De pessoas Você não entende De negócios E é de fato E o que isso Tem a ver Com o nosso Nosso patamar Aqui né Com essa questão De cultura Entender a cultura E a criação De cada um Faz com que seja Mais fácil Você lidar Com as pessoas E se você Tivesse Lidando com pessoas Mais proativas E com pensamento Mais social Vamos dizer assim Você não teria Este problema Que nós temos No Brasil De violência De No caso Desrespeito A quarentena E no caso A gente já teria Até saído Desta quarentena Ou teria um mercado Mais flexibilizado Ainda É aranha Aqui realmente O Trance Não tem muito espaço O que Acontece Aqui é uma grande É uma grande Vamos dizer assim Engano Porque as pessoas Chamam o Psy Trance De Trance E a cena De Psy Trance É muito forte E a cena De Trance Em si Talvez por isso Ou por outras coisas Acredito também Que o povo brasileiro A população brasileira Ela é muito mais ligada A ritmo Do que de fato A melodia E harmonia Então acaba Tendo muito mais Músicas Inclusive Aqui se você For pegar as músicas As novas MPBs Novos Estilos De música Popular Brasileira Você tem Muita música De ritmo Ou seja Só bateria E baixo Mas melodia Em si Muito fraca Enfim É complicado Mas a gente Tá lutando Pra manter O Trance Vivo Aqui E quem sabe Crescer Vamos lá O que mais Aqui Todos os estabelecimentos Não é obrigatório O uso de máscara Mas cabe O respeito E aí Tem uma outra Questão A galera Na Inglaterra Tem um respeito Bem maior Do que A galera No Brasil Poucos Brasileiros Assim O tamanho Quando a gente Olha o tamanho Da população Brasileira E quando a gente Olha o tamanho Do nosso País A gente Fala que Pouquíssimos Brasileiros Terão a oportunidade De poder Morar Nem que seja Por 15 dias Fora do país Pra ter um Choque cultural De realidade Muito grande Poucos Poderam ter isso Infelizmente Exato Vive no mundinho De fato Galera De fato A gente tem Assim A culpa Do Da quarentena Estar do jeito Que está Dessa reabertura Ser tão lenta Como é E tudo mais É porque Pelo e simplesmente Galera É ansiosa Não respeita Ali As boas Práticas De quarentena E Acabam Desrespeitando Essas questões E fazendo Com que Essas A quarentena Em si Seja uma coisa Menos Evoluída Galera Eu vi que ninguém Aqui Respondeu a minha Pergunta Porque O que faz Sair para a balada Ser algo tão caro Ou seja O consumo na balada Ser tão caro Eu vou explicar Um pouquinho Para vocês O que faz Ser tão caro Bom Primeiro Vocês conhecem A sigla VIP Very Important Person É Exatamente O que seria As pessoas VIP A Very Important Person Imagina o seguinte Imagina Eu vou dar um exemplo Próprio Recentemente Para ser mais exato Ano passado Tive a oportunidade De tocar Numa casa noturna Chamada Le Revé Aqui em São Paulo Na festa Dos meus amigos Lá do No Label Sonora Estou confundindo Os projetos Já E no mesmo dia Teve algumas festas Em paralelo A casa Para quem não sabe É uma casa Muito bonita Muito chique Na região Da Baixa Augusta No centro Até distor Um pouco Do cenário Ali do local Mas é bem legal E A casa então Tem duas pistas A gente tocou Na pista menor Na pista superior Que era uma pista menor E Embaixo A pista principal Enfim Estava rolando Outras festas No mesmo dia Estava tendo A revista A festa De lançamento De lançamento De uma revista Masculina Estava tendo Uma outra festa Que eu não lembro O que que era Que de fato Nem trouxe galera Assim E estava rolando A No Labels No andar superior E por que que eu estou Só para explicar Tudo isso Na pista Na outra festa Levaram Um artista famoso Para quem é aqui Do Brasil Eu estou falando isso Porque aqui nós temos O Aranha Que está na Inglaterra Não sei se Há quanto tempo Ele está lá Mas assim Existe um grupo Chamado KLB Onde O B Chama-se Bruno E ele tocou Nessa festa Que a gente estava Ele tocou Inclusive cedo Na verdade Ele chegou Foi lá Tocou 40 minutos E foi embora Cedo Até antes De eu chegar na festa Eu cheguei em torno de Eu consegui entrar Na casa noturna Uma hora da manhã Acredito que Meia noite e meia Uma hora da manhã Devido a fila Ele já tinha tocado E indo embora Enfim E aí Você tem os Very important persons São as pessoas Que não querem Pagar a entrada Querem ficar Em um ambiente privilegiado Seja ali no camarote Ou na pista Mas querem ter ali Um cercadinho E Normalmente Tem algum contato Ou alguma coisa Do tipo Com o dono Da casa noturna Para que tenha um desconto Enfim Não é ruim Isso tem que existir Mas Pensa o seguinte Você promovendo Um evento Eu falo pela experiência Própria da United Trends Você chama alguém Um famoso Este famoso Ele vai até a sua festa Vai fazer uma social Com a galera Depois vai embora Ele sim é um VIP Ele sim é o Very important person Por quê? Porque essa pessoa Normalmente traz Público para a tua festa Essa deveria ser O raciocínio lógico Das coisas Mas não As pessoas não pensam assim Elas querem ser Os famosos VIPs Sendo Ninguém Desculpa falar Mas é verdade E Com isso Acabam prejudicando O faturamento da noite E aí é onde Os preços são elevados Para tentar recuperar Este faturamento Perdido pelas entradas É onde O consumo Como eu posso dizer Não bem o consumo Mas O que tudo Que for consumido Tem de ser elevado Porque o custo Acaba sendo mais caro Já que você não tem O valor da entrada Como constante No faturamento noturno É complicado né Mas enfim Vamos lá Vamos voltar aqui Como será A transmissão Após proibição Da live no YouTube Ou desculpa No Facebook Obrigado Aranha Já fez o gancho Para a próxima Vamos falar Da segunda parte Aqui pessoal Da segunda pergunta Facebook Bloqueia a live Dos DJs Qual a saída? E aqui O DJ Aranha Claudio Fai Diga Pergunta Como será A transmissão Após proibição Da live No Facebook Aqui não tem O tal VIP Ah ele com muito Negócio legal Da Inglaterra Pelo menos nos pubs E casas noturnas Inclusive Tem uma casa noturna E aí Aranha Que eu sou louco Para conhecer Gostaria muito É meu sonho Tocar aí Na verdade Chama-se Ministro of Sound Eu sei que é uma casa Foderástica Mas enfim Mas falando aqui Grande crise E aí meu Beleza? Seja bem vindo Compartilha Para a gente ter mais espaço Aí galera Compartilha aí Dá um like Compartilhem Para a gente poder falar Alguma coisa E vamos falar agora Da proibição da live Do Facebook Qual a saída? Enfim Primeiramente Realizei algumas pesquisas Já fazem cerca de 3 semanas Que eu estou pesquisando Sobre isso Eu encontrei até portais De grande nome Pelo menos brasileiros Que comentam sobre isso Se vocês Por favor Se vocês tiverem a notícia Oficial do Facebook Falando sobre isso Me mandem Eu não encontrei isso Na internet E nenhuma plataforma De fato Falando sobre isso Porque pensa o seguinte Se a gente for bloqueado Na verdade Nós DJs Fomos bloqueados Aqui de fazer live No YouTube Eu estou com a cabeça No YouTube Não sei porquê Mas no Facebook Vamos pensar o seguinte E as bandas? Se você for ver Banda também Não faz o mesmo trabalho Do DJ Não estou falando Banda como Já tem CD lançado Alba etc Mas bandas menores Ou grupos menores Tipo grupo de parceiro Pagode Axé Samba Essas coisas Tocam muitas músicas Dos outros Até o sertanejo Faz isso E por que só os DJs Seriam bloqueados? Tudo bem Existe uma questão diferente O DJ Ele vai pegar O produto bruto Do outro cara E vai tocar As bandas Normalmente Elas fazem Alguma adaptação Como assim Eles fazem alguma adaptação? Para discotecar Eu com a cabeça na lua Para reproduzir A música de outra pessoa Existe uma diferença Na vocalidade Porque é o vocal do grupo Na forma de tocar Que é o grupo Que está tocando Diferentemente do DJ Que pega a música bruta E bloqueia Mas e qual a saída Para isso? E grande Luca Beleza meu caro Seja bem vindo Vamos lá O João coloca aqui Saída seria via bitport Ou plataformas como o Twitch Eu acredito que nem o bitport Seria uma saída Viu o João? Até mesmo porque O bitport Acho que ele não tem Ferramental Para você fazer isso Quando você cria Os top charts Lá Os top chat Do bitport Você na verdade Pega as músicas Que estão dentro Do próprio bitport E colocam Disponibilizando Numa playlist Para a galera Agora Na Twitch No Mixcloud Tem mais um site Que é a cópia da Twitch É melhor para você fazer Por que? Vamos lá galera Vamos falar de termos Um pouquinho mais técnicos Vocês estão vendo aqui A visão Visual aqui Certo? Eu olhando aqui De front para o meu computador Eu sei que a câmera Está legal Mas Se eu estivesse transmitindo Desta live Na Twitch E aí eu vou falar Por experiência própria Por ter E coordenar O canal da Twitch Da Transteam BR O som Que vocês estariam ouvindo Seria melhor A qualidade de vídeo Seria melhor E aqui no YouTube Por exemplo Vocês estão ouvindo Um loop De uma música Que eu não sei Se dá direito autoral Ou não Desde o começo Da live Lá na Twitch não Lá na Twitch Eu poderia estar discotecando E conversando com vocês É diferente Então a saída Realmente é Outras plataformas Até por questão De qualidade E uma solução Inteligente Para o Facebook Para aqueles Que gostariam De fazer o Facebook Continuar com a live No Facebook Seria Uma espécie De Não digo Associação Consolidação Mas consolidação Vamos dizer assim Onde você tivesse Através da sala de vídeo Do Facebook Você conseguisse Transmitir os vídeos Da Twitch Com a qualidade do Twitch Que é muito difícil Permanecer até Por causa de Quantidade de acesso Etc De usuários E O que mais E você ter o chat Disponível na Twitch Do Facebook Ou seja Fazer alguma coisa Em conjunto Um trabalho em conjunto Para que você tenha Essa Como é a palavra De hoje em dia Na consolidação É como se fosse Consolidação Mas enfim Seria mais ou menos isso Até eu Não sou o bobo Queria tocar Na Ministry of Sound Pois é né Cris Ai ai DJ Aranha Que tá num lugar Privilegiado Pra música Né Música Carro Todas as equipes De Fórmula 1 Ficam na Inglaterra É Todas as equipes De FIA GT Também De Meu Inglaterra é Muito foda Assim nesse quesito O Bidport Já está fazendo isso Sim João Mas Me corrija Se eu tiver Errado Pelo que eu vejo Ele está fazendo isso Mas eu não sei se ele está fazendo isso Dentro da plataforma dele Eu acredito que ele esteja Fazendo isso No Youtube Pelo menos eu vejo no Youtube Eu não vejo dentro da plataforma dele Se estiver Excelente É até melhor Do que fazer no Youtube Porque aí não dá problema De direito né Vamos lá O texto já até usou 10 mil né Mas enfim Será que Quem tem Recordbox Vai conseguir fazer a captação Direta de dentro Do Do programa E fazer a transmissão Com o vídeo Lá pro Pro Youtube Ou pro Youtube Pro Bitport Mas seria bacana Você ter uma plataforma Onde não tem bloqueio De direito autoral Onde você consegue Inclusive monetizar O seu trabalho Sobre isso Hoje O que eu saiba Você na verdade Precisa pagar Pra monetizar E recuperar o dinheiro Que seria Na plataforma Na Twitch Tem isso E Também No próprio Mixcloud Você tem uma licença De 15 dólares mensais Sendo os 3 primeiros meses Gratuitos E depois você paga 15 dólares mensais Pra conseguir Transmitir Via live Live de vídeo E não só de áudio Isso é muito bacana Enquanto vocês Tessem os comentários Da live bloqueada Dos DJs Aqui no Facebook Qual a saída Eu já vou partir Para a próxima questão Inclusive já conversei Com essa questão Em conjunto com o João No podcast dele Trans Machine No episódio número 1 No qual a gente conversa Sobre live Desculpa Conversa sobre a história Do Trance Principalmente aqui no Brasil Bem legal Depois procurem aí Trance Machine João se tiver Aí puder mandar O link Aqui no Nosso chat Por favor Eu vou pro próximo Que é a segregação Da Sena Trance Como assim A segregação Da Sena Trance Já não existe A Sena Trance No Brasil E você está falando De segregação Sim estou Bom Por que eu estou Falando isso O que eu estou Percebendo bastante E talvez seja Pelo amadurecimento Das pessoas Que curtem O Trance É a migração Do train Das pessoas Para outros estilos Com o BPM Menos acelerado Ou com o BPM Mais baixo E não só isso A gente está criando Como eu posso dizer Grupos Separados Está existindo A criação De grupo Daquelas pessoas Que gostam Do mainstream Que são fãs De ARMY No qual Ali Como eu posso dizer Gostam Da figura Do ARMY Van Buren Como o DJ De main stage Eles curtem Todos aqueles Tipos Aqueles Trance Mais comercial E quando Vem um cara Tocando um Trance Uplifting Um epic Ou um tech É É um pouquinho Diferente Um pouquinho Diferente não Mas vamos lá Um trance Meio lado B Um trance Mais raiz Ou um trance Mais melódico Com melodias Diferentes Torcem o nariz Estão torcendo o nariz É engraçado Isso As pessoas Se vendem Que amam o trance Mas gostam Daquele trance Alarmada Que hoje Está se tornando Uma característica Muito Própria Trance Armada Eu Ultimamente Andei pesquisando Algumas coisas Um pouquinho Mais comercial Para poder Colocar os meus sets Em vista Que já estou sentindo Uma flexibilização Dos direitos autorais Em cima dessas músicas E eu percebo Que A fórmula Mágica De se fazer música Ela está Muito além Não somente Da forma Que é composta A música Ou seja De como a música Ela é desenhada Ela está indo Também Para o tipo De elemento Que você está usando Para o tipo Até de notas E Instrumentos musicais Que você está usando E aí você começa A pegar uma gravadora Com uma armada Que é enorme Que tem uma história Maravilhosa Dentro da trance Mas Você começa A pegar muita música Igual Mas diferente Tipo Copia Mas não faz Igual Tipo O mesmo Kick Ou mesmo Nota de piano Montadas Ou desenhadas De forma Diferente É complicado Isso Grande João Está aí O podcast Lembrando Tá pessoal Não é só Esse aqui Não Ele também Tem mais um episódio Muito bacana Com a participação Do meu amigo Elmo Lá de Curitiba Do Isso é Trance Que convida Vocês também Para quando Não sei se está disponível João Me fala aí Me conta Coloca aí também Se estiver disponível Para que a gente Possa curtir Mas enfim Voltando a falar Sobre isso Então Voltando a falar Da segregação Então até existe Essa questão Do Tipo de música Do tipo De musicalidade Feita Como a música É desenhada Tipo na verdade Muda o desenho Da música Pensa o seguinte Quando você Fala em desenho De música Vamos desenhar Um carrinho Vamos desenhar Um carro O sedã Que é aquele carro Que tem uma rabetinha Atrás E aí você fala assim Putz Eu vou copiar Teu sedã Só que eu vou Não vou fazer Igualzinho Eu vou usar Praticamente o mesmo Contorno Mas vou mudar As lanternas Os faróis E as rodas E vou falar Que é meu carro E é isso Que tá acontecendo Na música Tipo Talvez é Pela uma falta De criatividade Ou E aí é um assunto Muito polêmico Os ghosts Já não tem Mais criatividade Vendem músicas Iguais Pra pessoas Diferentes Tá E isso acaba Enfim Criou-se Um estilo Tipo Trace Armada Não é que se Criou um estilo De fato Mas se você For pegar Você vai ver Muitas músicas Com o mesmo Tipo de teclado Com o mesmo Tipo de Batida Muito Muito Semelhante E isso é ruim Não tem criatividade E aí tem as outras Questões Tem o outro lado B e lado C Já vou ler aqui Já vou ler aqui Calma que eu já vi Que tem coisa interessante No chat Luke e João Tem o uplifting E aí tem o uplifting Filtering Sound of Egypt Por que eu tô falando isso? Por que eu tô pegando isso Como exemplo? Porque são as mais famosas Sim Não tô falando que são ruins Muito pelo contrário Eu só tô falando Pra tomarem cuidados E aí a segregação Desse público Vai acontecendo conforme isso Tá Já existe isso Há muito tempo Já tem uns 4, 5 anos Que eu venho percebendo isso Principalmente assim No jeito Filter Sound of Egypt De fazer música Que é o mesmo kick Mudando o desenho Da melodia Às vezes é até A mesma melodia Quer dizer Os mesmos elementos Melódicos Utilizados Desenhados de forma Diferente Perfeito E aí tem o lado C O que que é o lado C? Essa galera do main staging Não curte o uplifting Mas também não curte o lado C Que é aquela galera Que faz um uplifting Aqui Ou um tech tracing Ou um hard tracing Mas totalmente fora de fórmula Que é o que tá sendo feito Aqui nesses dois caminhos Mais comerciais É uma galera Que assim Tem exato Claro que tem a fórmula A formuleta De desenhar a música Mas ao mesmo tempo São elementos Que ou já não são utilizados Ou ainda vão ser utilizados E tem a galera Que tá curtindo isso E que eu percebo É assim Varia um pouquinho De acordo com a idade Das pessoas As pessoas que descobrem O mundo da música eletrônica Agora Os mais novos Que veem aquelas coisas Maravilhosas De palco de main stage E tal Vão pra esse lado armada Aí conforme vão ficando Um pouquinho mais velhas Ou conforme vão se Não curtindo esse palco Mais main stage Aqui Mas ainda querem ficar Na luz Vamos dizer assim Nesse brilho Nesse glamour Vão pra esse lado B do trance aqui Menos comercial Mas enfim Ainda Com muito glamour E muita coisa E tem aquelas galeras Mais raizona Que vão pra esse lado C Que vão pesquisar Essas músicas mais Essas músicas desconhecidas Com essas melodias Não tão utilizadas Com essas coisas mais Desconhecidas Vamos dizer assim Olha Não estou falando pra vocês Que todos eles é ruim Não Não estou falando nada disso O que eu estou só querendo dizer É que Esse tipo de criação Esse tipo de segregação Que está acontecendo É ruim pra cena Por que É ruim pra cena A cena já é desse tamanho No Brasil Imagina que você tem Um grupo de 200 pessoas Que amam trance Só que dessas 200 pessoas Elas só saem de casa Quando o Armin Vem Vem tocar aqui E 50 pessoas Vão na festinha Do Hugo Cass Lá Numa Sei lá Numa balada Na zona oeste De São Paulo É complicado Essa segregação Que está acontecendo Esta Glamourização Que tem na cena Entendeu Bom Vamos ler aqui Os comentários Didi Aranha Vamos lá Vamos voltar João Cássio Vai sair Essa semana Show de bola Episódio com o Elmo Pessoal Então assim O João Cássio Que já avisou Essa semana Tem um novo episódio Do Trance Machine Lá com O Elmo Que é o do Isso é Trance De Curitiba Por favor Galera Quando sair João Passa o link Faça questão De postar aqui Na página Para a gente Poder conseguir Maior alcance Luca Grande Luca O Trance O Trance Como a maioria Das vertentes Tem um certo Template Som A ser seguido Porque sabem O que vendem O que vende Descobrir algo Fora da curva Da label É raro Que tem que ser Um puta som Olha Vou fazer uma parada Aqui E vou concordar Com o Luca De fato Existe esse template Existe um cara Muito foda Aqui no Brasil Produtor Não vou citar O nome dele Para não Queimá-lo Mas assim Ele já falou Isso E é muito forte Anjuna Tem seu padrão Armada Tem seu padrão E assim Vai com as outras Labels Sim Exato Acho que isso Não é só Por conta Da fórmula Vamos mudar Aqui para João Cássio O João Cássio Está falando Acho que isso Não é só Por conta Da fórmula Mas também Passa pela falta De criatividade Da maioria Dos produtores São poucos Que fazem Algo diferente Exemplo Mark Sherry K425 Brian Kearney Jordan Suckley Giuseppe Otaviani E outros nomes Curto muito Também O Hard Trance Didi Aranha Não querendo fazer Comercial Mas já fazendo Comercial Do meu programa Trance Room Amanhã Vai ao ar Lá na Twitch TV Se você puder Acessar Se é que você Já não acessou Não sei O episódio passado Teve Hard Trance No finalzinho Alguns Hard Trances No meio do set E foi um set Meio Tech Meio Uplift Meio Hard Vale muito a pena Se você quiser conferir O meu canal No Youtube Hugo Cas DJ Tem lá presente Se você puder Agradeço Sua inscrição lá Bom Continuando aqui Meu Deus Entrou uma lenda Aqui Já falo do C Viu fio João Cássio Tanto é que Estamos tendo Uma volta do Baleric Para tentar diferenciar A cena Trance Das demais Sim verdade Luca Morbin Galera Só respeita E valoriza Quando o gringo Vem pra cá A palavra é outra Que eu queria usar Mas tem que ser educado Você não bebeu ainda não Né Luca Tem uma rádio Aqui Kiss Sand Sábado Até domingo Só DJs Fazendo set Só Trance Rádio FM Ou Aranha Rádio FM Aranha Ah pessoal Sabe da festa Que eu falei Agora há pouco Da No Labels É desse brother Aqui O Luca Morbin Ele que ajudava Não sei se ele Continuou com o projeto Acredito que sim Mas ele que organizava A festa Ele que abriu espaço Para a gente Lá da United No dia do lançamento Da revista masculina Foi bem legal Flávio Grifo Entrou Sim O Grifo Para quem não sabe Galera O Grifo Ele é uma Ele aqui No Brasil Na história Do Trance Brasileiro Ele um dos maiores Representantes Do Tec Trance Nacional O cara tocava Um som bem ferrado Inclusive Grifo Te faço convite Amanhã Trance Run especial Tec Trance E Hard É Vamos ver O que ele escreveu Aqui Gostei muito Do formato Que você está propondo Isso nunca aconteceu Antes Parabéns Amigo Muito obrigado Grifo Eu que agradeço Pela presença Cassiano Barbosa Cassiano Você estava sumido Muito obrigado Por ter voltado Há muito tempo Eu julgava demais O Armin Por tudo que ele fez Faz Mas veja Que é necessário Essa declaração Dele De Não ser prisioneiro É seu próprio estilo Isso que ele faz De experimentar Vários estilos Vertentes É necessários Para poder trazer Pessoas a gostarem De Trance Pescar grande Gente para o assote E logo depois Para outras gravadoras Olha Cassiano Realmente Isso é muito Muito necessário De fato É uma verdade Muito boa O que eu só acho Assim Vamos lá E o que Uma coisa que não acontece Eu acho Acredito Que você Do mundo Do Acredite No Conhece O mundo Dos games Para quem não Conhece Tem uma Marca chamada NVIDIA Ela lançou Algumas placas Games Muito Fortes Muito rodas Recentemente Porém Existe um produto Que é o topo De linha Delas Que não é Uma marca Dedicada A game Sim Uma marca Dedicada A quem faz Edição de vídeo Produz Conteúdo De imagem E etc E isso Ela não está Vendendo Esta placa Desta forma E acho que Isso pode Cabe justamente O Armin Quando você Vê o Armin Van Buren Artista Artista Que eu digo Não o DJ Armin Van Buren De fato Ele se vem Ele Faz uma mistura Muito louca De certo Ele traz as pessoas Para o Assote Porém A gente vê Que o Assote Ele não é 100% Trance De fato E De fato Ele se vende Como o rei do Trance E tal Não é que se vende Como o rei do Trance A gente apelida ele Dessa forma Carinhosa Mas assim Existe uma questão Tem que existir Uma segregação Na carreira dele Por que? Existe o artista Não o DJ E quando eu falo artista É o O cara do mundo Pop e comercial Que vai produzir Músicas com outros Artistas Com artistas Pop E etc Para justamente Fazer o nome dele Para ter a comercialização E existe o DJ Armin Van Buren Aquele segundo artista Aquele segundo Aliás por trás Que seria como se fosse O Resident Star Que traz o Trance Para a gente Eu acho que ainda Necessita existir Esta segregação De fato Quando você fala De um Assote Ah ele começa Com um som Mais comercial E vai para o Trance Sim Agora uma coisa Que eu acho ruim Do Assote E ruim Da maioria Dos programas Desses DJs Que tem grandes gravadoras Focar Focar Na sua própria gravadora Eu sei Eles precisam vender As músicas Da sua própria gravadora Mas existe muita coisa Boa fora isso E que a galera Por preguiça Não pesquise E não sai fora da caixinha E fica somente Em cima dessas gravadoras Vamos lá Por isso A segregação Dentro da cena Nossa Tô travado Olha Fiquei bonito Parecendo um Um meme aqui Enfim Por isso A segregação Dentro da cena É muito inútil Mas está acontecendo Viu Está acontecendo Aqui a galera Nas festas de Trance Europeu O nosso Trance Só curte Trance Fofo Melódico Experimenta subir Para um Tech Trance Um Hard Trance Pista some Verdade Luka Verdade Sabemos disso Tocando na United Trance Acho que 3 2 sets de Tech Trance Na cabeça Da galera A galera sumiu No Labels Vota só com vacina Tá certo Cara Certíssimo Exato Lucas Acho que Qualquer evento De Trance Só com vacina E com DJs nacionais Vamos ver Vamos ver Vamos ver Galera Eu como Um dos fundadores Da United Trance Venho manter Alguns contatos Acesos Venho fazendo Novos contatos Para que a gente Tente ter Não uma United Mas alguma coisa Em conjunto Mas de fato Sem vacina Está difícil Vamos lá Acho que Qualquer tal queijo Ali Primeiro DJ BR Que eu vi Ao vivo Foi o Grifo No Grifo No Kiao e Albert No Tib Destruindo tudo Verdade Primeira vez Que eu vi o Grifo Tocando O Grifo Acho que não vai se lembrar Foi lá em Bauru No Tib Out of Out of Official Fora dos oficiais Lá em Bauru Lembro bastante Desse dia Que foi uma van De São Paulo Do Coelho Da Niller Colley Onde tivemos Algumas apresentações Anteriores Meio hilárias E depois Tivemos o set Do Grifo O Grifo Encerrou a noite Depois do Danilo Tocando um Techtrancy A lá Grifo Grifo Seu fofo Quero você No Sound of Brazil Mas você Tá me dando Calote Tá me Ó Mas tudo bem Nós te ama Viu Fih Castelo Barra Falou tudo É exatamente o que eu levo Pro futuro Da minha carreira Fazer um pouco De tudo Que gosto E com qualidade Porém Diferente do Armin Meu foco ainda Será o Trance Porque Não troco Trance Por nada Não troco Meu Trance Por nada Nesse mundo Isso é uma coisa Bem engraçada Na cena Trance Né galera Quem curte O Trance Quem ama o Trance Ele pode fazer Deep Ele pode fazer Tech Ele pode fazer House Ele pode fazer Drum and Bass Mas nunca vai deixar De ter A melodia Do Trance Nunca vai deixar De ser aquele Som mais melódico Uma Letra musical Diferente da letra De cantar Tá Nossa Isso aqui Ficou parecendo Outra coisa Mas enfim A letra de cantoria Diferente O vocal Da música Mas assim A letra Conforme ela é desenhada Conforme ela é escrita A partitura Achei a palavra As partituras São diferentes Vão ser mais melódicas Hoje vivemos Num mundo De produção De música Onde é muito loop E é muita repetição Acredito até Por uma questão psicológica Se você for pegar As músicas populares Brasileiras E aí eu tô falando De funk De aché De sertanejo Existe um padrão De repetição Seja na letra No refrão Da música No caso Seja na própria Construção da melodia Na partitura Que fixa A música Na cabeça Das pessoas E isso Meu cara Se você está vendo Eu falando isso Saiba que você Pode ser vítima Dessa questão Não tô falando Que é ruim Só tome cuidado Pelo que fixa Na sua mente Mestre Hugo Quem? Que mestre? Que fiote Vamos lá Não dá risada não Viu Grifo Vou te falar Vou conversar com você Essa semana Vou te chamar aqui no Eu nem sei Se eu tenho Seu WhatsApp ainda Cara Nem sei Mas eu vou Eu vou Olha Que legal Pera aí Pera aí Tá pulando Uma página De conversa Aqui no Facebook Ô Jorge Entra aqui Na nossa live Vou conversar Com você Viu Grifo Vou te fazer A proposta De novo Não vou pagar Não Mas eu Mas vou Convidando você Para participar Rodando convite Ao vivo Grande Flávio O grande Flávio Grifo Está convidado Para participar Do Trance Machine Também É isso aí Grifo Volta às origens Inclusive Grifo De novo Amanhã Um negócio bacana Para você Trance Por que que eu vou Falar que não Respondendo a pergunta Aqui do Williams Venâncio Pelo simples fato Que foi uma campanha Muito bem feita Para essa música É uma música Com um apelo emocional Muito grande De fato Assim como todo Trance Mas assim O apelo emocional É muito grande E toda essa questão Que a gente vive No mundo De Revoltas sociais Estão expostas Nessa música De forma intrínseca E Não acho que seja Volta não Não acho que seja Volta não Mas é um gancho Bem legal É um gancho Bem bacana Que vai fortalecer Sim o estilo Mas até Se consolidar De novo Como era Antigamente Vai demorar Bastante Vamos lá Continuando aqui Nossa Nossa Bons tempos Quando tinha festas Na áudio E na finada Clash O grifo arrebentou Que saudades Nem me fala Cassiano Nem me fala Galera O O vídeo Tá travado Aí pra vocês Se tiver Desculpe Se a galera Que é fã Percebesse Quantos DJs E produtores De Trance São foda É a única É a única Ou uma das poucas Que tem possibilidade De tocar De tudo Nas festas Grandes exemplos São o Open To Close Que rola Mundo afora E rolou aqui Com Aqui No OTC No Tibi No Tibi Na verdade Rolou dois Rolou dois Open To Close Com o Run E com O Alifila Eu sinceramente Eu curti muito O Doan Porque ele fez Uma mistura Sensacional Agora Do Alifila Eu achei muito Preciso vender Minha gravadora Sabe Tipo Ele fez dois momentos Primeira parte Aquela Minha Progressive Que eles tem Dentro da Future Sound of Egypt Foi mal galera Mas meu nariz Tá entupindo Isso é ruim De quem tem Rinite E a segunda parte É aquela linha Pesada de Uplift Que eles tocam Que é bem bacana Também Tem sim Essa semana Eu tô voltando Pra minha terra De volta Pra minha terra Que isso cara Fica em São Paulo Mas tá voltando Voltando Ou tá indo Visitar a galera Lá Na minha visão Com o produtor E DJ É legal ter uma track No top 1 É legal demais Porém Foi uma campanha Para fazer a track Chegar lá O famoso marketing Não chegaria lá Por força maior De fato De fato Lucas falou tudo Unhas Acho que não Acho que é algo Fora da curva Assim como foi Com a música Save the Light Do Garrett Emery Exato Pra quem não sabe O que a gente tá falando Galera O clipe da música Do Alifila Que está em primeiro lugar Que eu não lembro O nome agora Eu tenho Música Mas não lembro Agora o nome Teve uma campanha Muito forte Para as pessoas Participarem do vídeo Mandarem os pequenos vídeos E se concretizarem ali Que participarem Dentro daquele vídeo Enfim Ter o seu espaço Ali com o seu artista Isso é muito bacana Mas saiba Que não é a primeira vez Que isso acontece Dentro da música eletrônica E eu vou falar Pra vocês Aconteceu isso Não tão longe Da gente Quem conhece O Júlio Torres DJ Júlio Torres Brasileiro Já fez música Com Família Lima Jussang Júnior Com Júnior Pra ser mais exato Hoje participa Do projeto minimal Do Júnior Que é de música eletrônica O cara lançou Uma música Acho que em fevereiro Desse ano E por causa Da pandemia Eles não conseguiram Fazer a tour E precisavam Fazer um vídeo E fizeram o vídeo Dançando Pediram pros fãs Fazerem passinhos E etc E montaram Esse vídeo E jogaram na web Depois pesquisem Aí Não lembro Agora o nome Da música Mas é do minimal Foi a última música Recém lançada Deles Bom Vamos lá Voltando de vez Oxe Como assim Meu filho Como assim Você tá voltando De vez Pra sua terrinha Bom Enfim Internet Serve pra deixar A gente conectado Cara Tenha uma boa volta Tenha uma boa volta É Por favor Não nos abandone E sempre que estiver Em São Paulo Dê um alô Pra gente se encontrar Tomar Comer aquele parmigiana Lá na prainha Que eu lembro muito bem Desse dia E vamos que vamos Né E seja feliz lá Meu cara Seja feliz lá Meu cara Certo? Bom Recebi aqui Jorge Antônio No chat No chat Do Facebook Ele tá mandando Um set De Trance Vou jogar meus sets No YouTube Perfeito Cara Legal Joga sim Não sei se você tá Na live ou não Jorge Depois eu vou ouvir E dependendo de como for Eu já te faço Um convitinho bacana Vamos lá João Cássio Algo que deveria ser feito Sempre que Qualquer track O que falta na cena Sim Campanhas pra Mobilizar a galera Somebody Loves You É a música do Alifila galera É isso aí E a O que? Tecla que eu bato sempre aqui Marketing Marketing Tem que expor o nome Track É De fato galera Eu acho que assim Existe uma questão Muito Muito Assim Forte acontecendo Hoje em dia Que é o marketing Dentro da música Inclusive a gente foi Último Tema debatido Do nosso Do nosso Podcast Aqui Nosso videocast Inclusive o Luca Participou bastante Nesse tema Neste tema Até por ser produtor E tentar lançar música E fazer sucesso E isso é uma coisa Muito Ruim Por que? Galera Agora eu vou falar Uma coisa muito real Pra vocês Eu sei que vai ter galera Que vai me adiar Aqui Mas assim Quando Toda vez que o marketing Entra Dentro De algo Eu não estou falando Que é ruim Não ter marketing Muito pelo contrário É preciso ter marketing Só é ruim Quando você pega Coisas Com baixa qualidade E vende como caviar E vende como caviar Eu não estou falando Que a maioria Dos DJs Que hoje Tem uma grande Publicidade São ruins Existe uma grande História Por trás disso E eles já comeram Muita merda Pra ser bem sincero Pra chegar até lá A questão Que a gente olha É que Muitas coisas Por trás Desses nomes De fato Não são eles Que fizeram E sim O marketing Existem muitas Coisas que acontecem Por dentro Por trás disso Que assim Está exposto Está disponível Pra vocês Mas se vocês Não pesquisarem Vocês não vão saber Se a galera Não sair De Trás Do Do computadorzinho Não for pesquisar Quer dizer Usar o computador Como meio Mas Não sair Daquele mesmo site Daquele mesmo Portal de notícias E não for atrás Sempre vai existir Um ciclo Fechado E vocês vão Consumir sempre Muito o que tem Marketing E não o que De fato é bom Agora a gente Não falou Da questão Da cena musical Da segregação Da cena E da questão De como são Feitas as músicas Isso É marketing São padrões Criados Que psicologicamente Vão fazer Você gostar Daquilo Não estou falando Que seja ruim Mas se vocês Não saírem Desse padrão musical Se vocês Não forem Pesquisar E descobrir Outras coisas Vão ser sempre As mesmas coisas Então não há evolução Não adianta Vocês tentarem Fazer uma ação Igual Toda vez E querer Um resultado Diferente 2 mais 2 Sempre será 4 Então se vocês Não tirarem um 2 E colocarem um 3 Um 4 Um 5 O resultado Sempre vai ser 4 E é isso Que a gente precisa E é isso Que eu tenho Como total Intuito Aqui Não é só Promover a cena Mas é fazer Vocês pensarem Sobre isso É saberem Vocês olhar É muito bonito Vocês chegarem Num evento Ou vocês assistirem Um vídeo No Youtube No qual um DJ Que vocês gostam Ou um artista Que vocês gostam Está tocando Num lugar maravilhoso Com uma puta produção E esperar disso Do cara Que está fazendo Uma festa Para 100 nego Para 50 nego Para 50 pessoas Enfim né É difícil Não é tão simples Assim galera Tem que existir Um contrassenso Uma coisa Vocês pegarem Por exemplo Eu recentemente Vi bastante vídeos Do Team Linker Team Linker Team Linker Os caras tocando Num baita lugar Tocando vários clássicos Do Trance Remixados por ele E tal Bacana Aquela galera Curtindo Nossa Bonito E aqui no Brasil O que que a gente consegue Ah tem o Trance Em Brasil Que faz um negócio Muito bacana Tem o Trance Em Brasil Que faz Consegue um lugar legal Tal Mas tem grandes investidores Por trás Que normalmente Tomam prejuízo A cada A cada festa É Tomam prejuízo Em cada festa E tem pessoas Que não Querem ainda Pagar Para ir Nessa festa Que traz O artista Gringo Não querem Pagar Não querem Entrar E faz O cara Tomar prejuízo Ou seja Você acha Que isso Vai se alimentar Por um futuro Infelizmente Infelizmente Não Bom galera Então assim Sim Um marketing Bem feito É um produto Tendo Sucesso De vendas Exato João E nem sempre Esse produto Sendo vendido É um melhor Produto Que existe Essa é a verdade Essa é a verdade Galera Último tópico Da live Eu preciso comentar Aqui de novo A novidade Da grade Novidades Na nossa Programação De podcasts Segunda-feira Passada Incorporamos Ou Fizemos Parceria Com o Frank Junior Agora A partir Desde segunda-feira Passada Todos os Episódios Do TrackLab Vão pertencer A grade Da TrainsteinBR Ele vai ser Alocado Lá Vai ser repostado No Mixcloud Da TrainsteinBR E por que No Mixcloud Sendo que Ele também posta No Spotify E no Deezer Eu ainda Não tenho Nós não temos Ainda uma conta No Deezer Ou no Spotify Estamos viabilizando Isso Porém O Mixcloud É uma plataforma Mais antiga Ela é uma plataforma Assim como As outras duas Mais Forte Na verdade Assim Mais estável Sem custo Para você Que consome Nossos produtos Aqui Então nós temos O TrackLab A partir de toda Segunda-feira A noite Será repostado Lá Do Frank Junior Um amigo meu Lá do Rio de Janeiro Na verdade Amigo assim Ele se tornou amigo Por causa da música Mas ele já participou De um episódio Do Sound of Brazil E aí então Para incrementar A nossa grade Estamos trazendo O Frank Junior Como um dos nossos Podcasters Certo? E o que se aplica A música O que o João Acabou de colocar Aqui No nosso No nosso Caramba Aqui no chatzinho Certo? Então é isso Temos esta novidade A partir do episódio 120 Do Trance Row Teremos novidades Também De layout Do Das nossas artes Então já fica O convite aí E amanhã O Trance Row De novo Para vocês que gostam De uma música Mais underground Um pouquinho Mais madness Faremos o episódio Farei um especial De setembro Para quem não sabe Trance Row É todo domingo Às 19h Lá na Twitch TV E todo último mês Todo último mês Não, desculpa Todo último final De semana De cada mês Assim como O Trance Cast Ele vem Para conversar Sobre a cena No sábado Em substituição Ao Sound of Brazil O Trance Room Tem um episódio Especial Dedicado a um estilo Ou dedicado A alguma questão Em específico Esse mês Será o Tech Trance E o Hard Trance Certo? Fica aí o convite Para vocês Então amanhã A partir das 19h Lá na Twitch Tv Tv Barra Tweet Tv Barra Transist BR Estarei presente Tocando muito Som pesado Para vocês Sound of Brazil Retorna semana que vem No sábado que vem Com o convidado Para lá de bacana Estou esperando Somente Algumas coisas Ele me mandar Algumas coisinhas Questões de arte Para a gente Para a gente poder Fazer a montagem Semana passada Foi a Natcha Kate Com um set Autoral Bem legal Para quem Não ouviu o set Ainda Vou dar um spoiler Ela começa Num trance Assim Uma pegada Das músicas Que ela colocou De própria Autoria Numa pegada Meio Euro Trance Lembra Aqueles anos 2000 Tipo Lasgo Ia Vandal Milk Inc E etc Então ela começa Nessa pegada Com música própria E vai subindo Até o uplifting Que acredito Que muita galera Aqui curte E aí fica O convite Para vocês Acessarem lá No nosso Mixcloud Mixcloud.com Barra Trance Team BR Você tem Todos os podcasts Sem contar Que toda semana Eu estou postando Os dois episódios Do Trance Room Lá Não estou divulgando Para todo mundo Esses episódios Do Trance Room Primeiro Porque são episódios Passados Para a gente Conseguir Alcançar O número Que está Agora na Transmissão Ao vivo E no E o número Que está sendo Postado lá A gente foi Essa semana Acho que ontem Eu postei o 90 Então também Se vocês quiserem Curtir Só o áudio Dos episódios Passados Tá lá Trance Room Número 90 Que mais? Que mais? Ah sim Quero deixar o convite Para vocês Curtirem as outras Questões As outras páginas As outras redes sociais Nossas aqui Da Trance Team BR E minha Fica o convite Então para a gente Para vocês acessarem As páginas Da Trance Team BR No Instagram No Mixcloud Existe a página No Youtube Mas ela está parada Por enquanto Fica o convite Para vocês Entrarem lá E acessarem Também as minhas Páginas pessoais HugoCastDJ Todas as redes sociais Instagram Mixcloud Soundcloud E etc Certo? Ah e no canal No Youtube Então por favor Gostaria muito De chegar A passar Dos 100 inscritos Até o final do ano Para conseguir trazer Algumas novidades Lá no canal Preciso da ajuda De vocês Por favor Se inscrevam lá HugoCastDJ Certo? Galera Vamos encerrando A live por aqui Vamos encerrando A live de hoje Por aqui Deixa eu colocar aqui Então é isso galera Eu agradeço A vocês pelo papo Por estar presente Aqui Conversando conosco Agradeço A Flávio Griffon Um dos grandes nomes Da Senatranse brasileira Agradeço O João E o Luca Que estão sempre Presente Conversando Comentando E detalhe Fazendo algo Pela cena Também Agradeço A todos os outros Que estiveram Presente Conversando De Aranha Lá da Inglaterra DJ Aranha Da Inglaterra Entre outros Que puderem Entrar aí Chris Salles E demais Galera Muito obrigado mesmo TrancyCast Retorna agora No final de outubro No último sábado Do de outubro A partir das 15 horas Também em formato live Teremos ali Nesse meio tempo O possível bloqueio Das lives de DJ No Facebook Mas vamos torcer Para que não E vamos continuar Fazendo um bom trabalho Certo? Galera Então é isso Obrigado a todos Obrigado por Ceder este espaço No sábado à tarde De vocês Para que a gente Acesse Tenha acesso a vocês Que a gente tenha Essa conversa produtiva Que tenha-se Que tenha-se Envolvimento A gente acaba Aprendendo muito com vocês Espero que vocês Também aprendam Muito conosco E enfim Queremos um dia Conseguir fazer isso Todo mundo ao vivo No mesmo local Com uma roda viva E com muitas pessoas Participando online Também Certo? Galera Então é isso Muito obrigado A todos Até amanhã No caso Para quem for ver O Trans Room E para aqueles Acompanhar o Trans Room Até o final do mês Que vem Para quem só acompanha O TransCast E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti